Fred, no início, até então, não se tinha essa suspeita de passageiros. Nós chegamos até a perguntar isso aqui ao vivo para alguns entrevistados ontem. Mas não, não tem ninguém não. O ônibus não quebrou, aquela coisa toda. Garantiram pra gente que não teria mais ninguém. Aí, quando a família apareceu, levantou a suspeita e acabaram encontrando o corpo dessa idosa. Como é que foi esse trabalho? Conta pra gente aí. Ô Luaris, eu tô com um probleminha aqui no meu ponto, eu não tô conseguindo te ouvir. Mas eu vou seguindo daqui, até porque a capitã já tá comigo aqui. A gente tava conversando agora há pouco, né, capitã, com relação a esse trabalho que foi feito pra localizar o corpo da dona Aparecida, né? A senhora me disse, inclusive, que o corpo encontrado aqui, próximo do local onde nós estávamos, que tinha aí mais ou menos um metro de água, aproximadamente. Agora, um trabalho que é difícil, porque uma água que é uma água escura, muita lama no local, tem também objetos, né, como o caso ali de bancos e outros pedaços do veículo. Então, um trabalho que não é um trabalho fácil pra ser feito. Boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo. O trabalho, de forma geral, em todos os mananciais aqui do nosso estado, segue esse mesmo padrão, né, com a água turva. Então, o nosso trabalho de busca de pessoas e objetos submersos, ele fica bem mais complicado, porque ele é a cegas, né? Ontem nós fizemos uma varredura aqui, por volta de 5, 4 a 5 quilômetros de perímetro aqui desse córrego, buscando vítimas, né, possíveis vítimas e bens. E ontem nós não encontramos a dona Aparecida, nós a encontramos hoje, aqui mesmo nas mediações, onde o ônibus caiu, porque nós começamos a fazer um trabalho de escavação. Então, além de fazer a varredura tátil, nós começamos a escavar o local pra poder encontrar. E nesse processo de escavação, nós retiramos grande parte daqueles entulhos que estão ali, né, na borda. E encontramos... Isso tudo ali estava embaixo. Isso, tudo isso estava embaixo. E com esse trabalho que nós desenvolvemos hoje, nós retiramos todos esses escombros, esses entulhos, e conseguimos encontrar o corpo da senhora. Agora, capitã, é muito importante, né, a gente relembrar ontem que a participação da família foi fundamental, né, de sentir falta ali da dona Aparecida, de acionar as autoridades, dizendo, olha, minha mãe não foi encontrada e ela estava dentro desse ônibus. Sim, foi essencial. Porque, como foi um trabalho conjunto, que não foi desenvolvido apenas pelo Corpo de Bombeiros, foram em parceria com diversos outros órgãos, as vítimas foram encaminhadas para várias unidades de saúde, né, daqueles de Aparecida. Algumas foram encaminhadas para outro ônibus para dar continuidade na viagem. Então, nós tivemos que fazer um trabalho mesmo de formiguinha, de reconhecimento, um a um, das vítimas, até conseguir identificar todas as que nós tínhamos levado para os hospitais e quem que era quem. Até que confirmamos que realmente a senhora Aparecida estava aqui ainda desaparecida. Capitã, agora, qual foi a situação que vocês encontraram aqui? Porque a dona Aparecida, ela não estava nessa parte mais rasa, né, mesmo sendo um metro de profundidade, ela estava um pouco mais abaixo. O que dificultou também é porque tem a terra, a lama, tudo isso acaba camuflando o corpo ali, trazendo uma certa dificuldade. Isso. Ah, o que dificultou é porque ela não estava apenas submersa, ela também estava soterrada. Então, ali abaixo do espelho d'água, que ela estava em torno de um metro, ela estava abaixo daquela terra, daquela areia, daquele barro. Então, só foi possível encontrá-la com a escavação. Então, nós começamos a fazer a escavação aqui dessa área onde o ônibus caiu e parte dele ficou submersa. E aí, nesse processo de reconhecimento e de investigação que nós conseguimos encontrar, aqui o corpo da... 8h30, nós encontramos o corpo da senhora Aparecida. Agora, capitão, a pergunta que eu tenho certeza que quem está em casa também faz nesse momento para a gente devolver para o Luares é por que esse corpo não foi encontrado antes, durante essa varredura? A senhora, inclusive, estava pensando comigo que o que pode ter acontecido é que no momento em que o ônibus foi retirado, esse corpo, ele desce junto com toda a água e acabou parando onde parou. Sim. É porque ontem nós estávamos fazendo o reconhecimento tátil. Então, nós estávamos fazendo a varredura, onde nós vamos tateando o fundo do lago, do manancial. E hoje, nós, além de fazermos esse reconhecimento tátil, nós começamos o processo de escavação. Então, foi essa a diferença. Ontem, nós não estávamos fazendo muitas remoções. Nós estávamos, a princípio, fazendo o trabalho de investigação. Mais superficial, né? Mais superficial, mais tátil. Hoje, nós começamos um processo mais profundo, para poder buscar o que estava abaixo ali da terra também, da areia, abaixo da água. Olha, o Jaraguá vai mostrar aqui, Jaraguá, a gente vai mostrar ali embaixo, onde está essa mata ali, o Luares. É exatamente ali, esse é o local onde o corpo foi encontrado. Com relação à situação dos pacientes vítimas desse acidente, a direção do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia informou que recebeu sete vítimas do acidente de trânsito aqui na BR-153. Delas, todos os pacientes foram prontamente atendidos pelas equipes médicas. Dos sete, apenas dois seguem sob o acompanhamento das equipes de trauma, ortopedia e cirurgia geral e também bucomaxilar na unidade lá. Nesse caso, é um motorista de 48 anos. Ele continua nesse hospital em Aparecida e também uma senhora de 69 anos. Uma outra senhora de 49 anos, essa foi transferida para o Hospital de Urgências de Goiânia, para o Hugo. Quem deu essa nota, mandando essa nota, foi o diretor técnico do EAPA, que é o Valdeir Teixeira, informando então sobre o estado de saúde desses passageiros. Relembrando que sete foram levados para esse hospital de Aparecida, três estavam lá, um foi transferido e continua então internado o motorista e uma senhora de 69 anos. O Luares, eu volto com você. Obrigado, Fred. Obrigado aí ao Corpo de Bombeiros, né? Tipo assim, ontem, no início, quando a gente estava fazendo a cobertura aqui, quando a gente até achou sem sentido perguntar, mas nós perguntamos se tinham outras pessoas, se poderiam ter outras pessoas além daquelas resgatadas, parece que não tinha sentido a pergunta. Depois encontrou o corpo dessa senhora. O questionamento é, o bombeiro, o pessoal do Corpo de Bombeiros ou da polícia, Fred, já conseguiu a relação de todos os passageiros para saber se não tem mais alguém desaparecido e talvez a família não tenha procurado aí os bombeiros, não tenha procurado mais detalhes? Foi checada toda a relação dos passageiros do ônibus com as pessoas mortas ou socorridas? O Fred não consegue me ouvir, mas assim, é um questionamento que a gente faz, é esse, né? Normalmente esses ônibus que fazem esse transporte interestadual, ele tem que ter uma relação de todos os pacientes e tudo mais, ele tem que ter catalogado. E o ônibus, ele tem câmera, esse modelo de ônibus, ele tem câmera de segurança e essas imagens também serão checadas agora pela polícia. E aí